Pensa no final de semana garantido, melhor final de semana não, vários dias garantidos de muita jogatina com um jogaço que vocês amam de graça, tá? E vamos falar da chegada também de um jogo indie que promete deixar muita gente feliz no Xbox Game Pass. Tá no ar mais um Rale News edição da noite. Fala comigo, Ralezeiros, aqui é o Léo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E você que tá me assistindo agora, graças a você, eu tô aqui há quase 10 anos produzindo conteúdo, então não custa nada, cara. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Humildemente eu peço pra vocês todos os dias fazerem isso. Ajuda muito o canal a crescer, tá? Muito obrigado. Galera, é o seguinte, ó, bora falar aí, começando sobre um jogo que chegou de surpresa ao Xbox Game Pass. E é um jogo muito querido, um jogo indie, tá? Que tá retornando ao catálogo na melhor versão. Eu tô falando de nada mais, nada menos do que o jogo Spiritfarer, que é um jogo de gerenciamento sobre a morte, exatamente. Você é Estela, guia dos espíritos e dona de uma balsa que transporta a galera que bate, vai pra terra do pé junto e constrói um navio pra explorar o mundo, tá galera? Pois é, você faz amizade e cuida dessas pessoas antes de guiá-los pra vida após a morte. Cultiva, extraia recursos, pesque, colha, cozinha e faça artesanatos nos mares místicos. Você vai se juntar a essa aventura como o gato da Fodil no modo cooperativo pra dois jogadores, tá? Inclusive, esse jogo aí muita gente comemorou nas redes sociais falando que tava esperando para jogar. Então, Spiritfarer já tá disponível. Agora responde pra mim, você que tá me assistindo. Vocês curtem jogo com essa temática, jogo nesse estilo aí? Se vocês gostam, escrevam aí nos comentários e bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar de um jogaço que está gratuito por vários dias. A gente vai falar disso agora. Antes disso, ó, muita gente me mandou mensagem falando Léo, é verdade que vai subir o Xbox Game Pass Ultimate? Qual que é o dia? Qual o valor? Galera, é o seguinte, ó, o dia é dia 18 de setembro. Daqui a exatamente 5 dias, o Xbox Game Pass Ultimate vai ficar bem mais caro. Aliás, mais caro, né? E pra você que tá me assistindo agora, são os últimos dias e chances que você tem de renovar, tá? Pra fazer isso, clica na descrição desse vídeo no meu parceiro VeryHardGames que vocês vão pagar o menor preço do mercado e ainda vão poder parcelar a sua assinatura. Então, corre lá, tá? Galera, é o seguinte, ó, o modo multiplayer do Call of Duty Modern Warfare 2 está gratuito por tempo limitado. Segundo a Activision, o modo multiplayer gratuito do COD Modern Warfare 2 já tá disponível a partir de hoje, tá? Dia 13 de setembro e tem dias pra você jogar e data pra você acabar de jogar, tá? Nele você vai experimentar os mais recentes mapas da temporada 5, né? O novo modo chamado Pandemonium participar de uma variedade de experiências de jogo. Pra você que for jogar o Call of Duty Modern Warfare 2, galera, com acesso gratuito ao multiplayer, ele vai até o dia 20 de setembro, tá? Então você tem aí, nesse exato momento, uma semana pra jogar os mapas do multiplayer do COD completamente gratuitos. Sabe uma coisa que eu falei, inclusive, com um amigo meu outro dia? É que o Warzone deu uma vacalhada na comunidade do multiplayer, cara, né? A gente ficava sossegadinho lá nos nossos mapas jogando um Close Combatzinho, aí veio o Warzone e roubou uma pancada de jogador do COD e eu, sinceramente, não sei como é que vai ser no MW3. Hoje eu vi, inclusive, um dos mapas que é o Favela, que era um dos mapas preferidos no MW2 quando eu jogava no 360 e voltou bem reformulado e bem bonitão, viu? Então promete. Agora responde pra mim. Você ainda acredita no multiplayer do Call of Duty ou você só joga Warzone? E um recado muito importante pra vocês. Se você nunca mais quiser gastar dinheiro com pilha pro controle do Xbox, clica na descrição desse vídeo e já pega agora o seu kit Play & Charge com duas baterias e um cabo de 3 metros. Corre lá que tá no preço top. E aí E aí